Olá meu amigo, olá todo mundo, é o meu professor Gail, aqui quem fala é o professor Gail e hoje então eu vou passar algumas dicas de inglês para você. Eu vou fazer algumas frases, mostrando algumas fotos, mostrando duas fotos para vocês e falar um pouco sobre elas. Quando eu fizer essas frases, eu vou traduzir um pouco para o português e talvez você ache um pouco difícil entender as palavras em inglês, mas eu quero fazer isso de propósito, porque depois eu vou passar as frases escritas para você, para te mostrar como que é fácil aprender inglês. Porque no começo, o aluno que está então começando, o iniciante então no inglês, quando ele escuta as frases em inglês, ele acha muito difícil, muito complicado entender. Mas quando eu passar essas frases escritas, você vai ver como é fácil, como é simples. Então esse vídeo, especialmente para você que é iniciante no inglês e para aqueles que já tem o conhecimento também, para aprender uma palavrinha ou outra. Então vamos lá, vamos passar a primeira foto aí então para praticar um pouquinho. Ok? Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre esse rapazinho que vocês veem aí então nessa figura, nessa foto. Esse que vocês veem na foto é meu filho Nicolas, ele tem apenas dois anos e meio de idade e ele é uma criança muito bonitinha. Então eu vou agora, então eu vou passar escrito essas frases que eu falei para que você possa aprender elas. Deixa eu ver se eu lembro, né, tudo que eu falei. Deixa eu escrever aqui para vocês. Deixa eu digitar aqui então. Vamos lá. Deixa eu só arrumar o meu cabo aqui para ele não me atrapalhar. Só um minutinho. Aí, vamos lá então. Esse é o meu filho Nicolas. Esse é o meu filho Nicolas. Outra frase. Bom, vamos escrever o two, não é para ficar mais bonitinho. Two years. Ou eu posso colocar assim mais fácil, mas resumido para quem está aprendendo. Ele tem somente. Dois anos e meio de idade. E ele é uma criança muito bonitinha. Então agora, deixa eu explicar para você. No inglês, a gente não fala ele tem dois anos e meio de idade. Eles falam ele é dois anos e meio de idade velho. Então, fica um pouco esquisito, eu sei. Mas não procura ficar pensando. Ah, por que que é assim? Por que que tem que ser assim? Só aceita. Meu amigo, vai por mim. Só aceita que é muito melhor do que ele saber. Ah, por que essa regra? Por que aquilo? Só aceita, ok? É muito melhor do que estar procurando regra em regra. And he is a very cute kid. E ele é uma criança muito bonitinha. Agora, tem algo que eu gosto bastante ali, ó. A palavra cute, que significa bonitinho ou bonitinha. Muitas vezes, em português, o pessoal fala que bonitinho ou bonitinha é um feio arrumadinho ou uma feia arrumadinha. Mas em inglês, não tem nada disso, não. Quando você fala cute em inglês, é que realmente você acha muito bonito ou muita bonita, algo que é bem interessante, bem chamativo mesmo, por ser muito bonito. Então, está aí, então, a expressão cute, bonitinho ou bonitinha. Ou se você quiser enfatizar, então, que é algo muito bonito. Que pode ser uma pessoa, pode ser criança, adulto, para homem, para mulher, tanto faz. E também serve para coisas. Por exemplo, Essa música é muito bonitinha. Essa música é muito bonitinha. Aquele filme é tão bonitinho. Serve para coisas também. Agora, então, vamos pronunciar bem devagarinho para que você possa aprender a pronúncia também. Esse é meu filho, Nicolas. Esse é meu filho, Nicolas. É isso aí. Então, ficou aí para você. Deixa eu traduzir a última vez, então. Esse é meu filho, Nicolas. Ele tem dois anos e meio e ele é uma criança muito bonitinha. Legal, né? Espero que você tenha aprendido. Agora, então, vamos passar mais uma fotinha aqui. Essa aqui, ó. Esse é o meu recém-nascido. O nome dele é Thomas. E ele tem apenas dois meses de vida. Agora, deixa eu escrever aqui para você, para que você possa aprender a escrita. Vamos lá. Para que você possa também aprender a escrita e ver direitinho tudo que eu falei. Esse é o meu recém-nascido. Esse é o meu recém-nascido. Esse é o meu recém-nascido. O nome dele é Thomas. O nome dele é Thomas. Ele tem somente dois meses de vida. Então, ficou aí, então. Ficaram aí, então, essas frases para você. Para que você possa aprender e possa praticar o teu inglês. Para que o teu inglês possa decolar, possa detonar. Eu espero que com essas frases que eu vou falando em inglês e colocando a escrita e falando para você a tradução, eu possa ir ajudando você, então, a aprender inglês. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês tenham aprendido muito. Um monte de palavras e expressões. É isso aí, então. Esse é o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E aprendido muitas palavras e muitas expressões. E assim, então, ir progredindo no inglês. É isso aí. See you next time. É isso aí. Vejo você na próxima. Até lá.